Bom gente, hoje eu quero desejar para vocês um maravilhoso 2019, um maravilhoso ano novo, cheio de conquistas, cheio de vitórias. Eu quero agradecer aos inscritos e não inscritos do canal que visitam o meu canal. Em especial, eu quero agradecer e mandar um salve aos que comentaram no último vídeo de mensagem de Feliz Natal, que foi um pedido de perdão a vocês. Em agradecimento a essas pessoas, eu vou falar o nome do canal aqui. Tá legal? Acompanha aí se o seu canal está. Tá, eu vou começar aí, vou começando do jeito que eu estou vendo aqui, de cima para baixo. João B. Fontenelle, Selma Galdino, beijão para você, Selma, maravilhosa. Nada se perde, tudo se aproveita. Aquele beijão para você, minha querida. Canal Gumi 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 Gumi. Acho que é isso mesmo. Palma Late Pássaro, Sergi Magel. Cantinho Nosso de Cada Dia. Beijinho, minha querida. Donald, DBZ. Ô, meu lindo. Tá sempre comentando aqui. ó, beijão pra você meu querido, Deus abençoe seu 2019 seja de conquista, meu querido que você venha conquistar bastante assim, tá bom? como que vovó, beijão pra você, vovó linda do meu coração Kátia Quintino, cada dia uma vitória, Kátia ó, beijão minha querida, salve, salve pra você Paula Taíra, minha linda do Japão a irmã da Thelma e Keshima, sua linda maravilhosa, toque mágico sexta, com as suas cestas maravilhosas pra você e sua esposa, ó beijão pra vocês Cristina e Carlos e Cia pra você, minha querida, salve Assunção Arte Reciclagem salve pra você canal da Zosita Zosita salve Adriana Souza Horta no Quintal beijão pra você junto e misturado olha só linda ó linda 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 marie ferreira ó pra você querida globo periférico beijão pra você beijão pra você meu lindo lindo nós podemos nós possamos continuar aí até sei lá quando né família pitorra que é recente chegou recentemente no meu canal já comentou o vídeo angela ponto o acho que é esse mesmo ó um beijão pra você minha querida maromba meu lindo sempre aí malhando ó pra você Jack Leone salve pra você meu querido Vanessa Rios dicas com Nilza lindar Thelma Ikeshima minha irmãzinha amo você demais minha querida luxos e luxos você é um luxo Laiane Bezerra ó sua linda maravilhosa Quintaniga beijão pra você recebido amostra grátis mas ó dicas de enfermagem com Josinella Matias olha minha querida um beijão que Deus abençoe bastante o seu canal minha querida ela trabalha com recuperação de pessoas ela é enfermeira ela ensina muita coisa a respeito de enfermagem do trabalho que ela faz é um trabalho maravilhoso ela é é irmã da G Criativa gente conhece o canal dessa menina olha as dicas dela sobre enfermagem são maravilhosas recuperação entendeu é uma maravilha essa menina a Josinella Matias é esse o nome dela olha minha querida beijão que o seu canal venha a crescer cada vez mais assim como o canal da tua irmã tá crescendo que o seu venha a crescer também muito muito Marcelo Meira beijão pra você meu querido Cristiane Muniz Leme ó beijão Duda Simplício minha linda tá sempre aqui comigo um beijão pra você meu amor sempre juntas olha você sempre junta sempre junta comigo aqui no canal beijão pra você Roseli Ferreira beijão pra você minha querida salve Xeli Rodrigues olha muito obrigado ó muito obrigada a todos vocês vocês que comentaram você que visitou esse vídeo comentou muito obrigada e pode aguardar você que comentar esse vídeo pode aguardar que eu vou gravar o próximo agradecendo da mensagem de ano novo entendeu nesse vídeo que eu gravei hoje eu vou comentar depois tá bom e eu quero que vocês tenham um feliz um maravilhoso um mega ano de 2019 com muitas conquistas mesmo entendeu que todos vocês venham conquistar o melhor tá certo olha que Deus abençoe vocês abundantemente mesmo muito obrigado muito obrigado a você que assiste meu canal você que comenta os meus vídeos eu vou procurar fazer eu preciso gente fazer pelo menos um vídeo por semana agradecendo os comentários de vocês mas por enquanto ainda não não tive um incentivo muito forte pra isso olha gente obrigado hein fica com Deus feliz 2019 pra vocês até o próximo vídeo